Gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um segunda-feira junto! Hoje eu tenho um convidado muito especial. Que ele é um filho que acabou de conhecer. Ele é o filho. Todo mundo é filho na realidade. Mas ele é o filho da amiga da minha esposa. Ela foi professora da minha esposa. Quando ela começou, ela quis ser modelo. Infelizmente nunca apareceu dinheiro desse negócio. É de modelo. Eu gostei muito de ver o negócio. Passear, desfilar, tudo isso. Mas... Não sei se foi bom pro pessoal. Mas o Maio, ela foi bom Maio. Quinze anos. Dois tamanho. Cara. Grandão. Você gosta de comer? Gosta de comer? A Maio cozinha bem, né? Cozinha. Não precisa mentir porque eu quero estar aqui. Pode mostrar a Maio, gente. Pode mostrar a Maio e o pai. Eles estão aqui em casa de visita. Hoje eu vou fazer um sofrimento pra você que a Maio fazia em casa. O sobremestre é simples. O sobremestre é gente que se faz sem dinheiro. É só maçã assada no forno. Com sorvete de creme. Então é um sobremestre muito simples. Que qualquer um pode fazer. A gente tira o miolo da maçã. Com esse aparelho que tem no Brasil. Você viu? Agora você. O Giovanni tá aqui? Oui, Chef. Consegui? Agora outro. Mais um. Consegui. Perfeito. Manteiga dentro de cada maçã. Manteiga sem sal. Por favor, a gente tá fazendo um sobremestre. Eu preciso de um pouquinho de água, Giovanni. Um pouquinho de açúcar. Bem pouco. Não pode ser com muito açúcar. Um pouquinho de água no fundo. Pra não queimar. Eu vou botar uma bebida francesa. Que é uma bebida de maçã. Que se chama Carvados. Um destilado de maçã. Eu vou botar um pouquinho aqui. Giovanni! Eu tenho gosto de maçã mesmo, gente. O forno a 160, 170. Começa a 180. Depois eu baixo. 45 minutos. A 1 hora e 15. Então depende do seu forno. Cuidado! Não pode ser muito embaixo. Não pode queimar. Ela deve assar e derreter. É um sobremestre que minha mãe fazia muito em outubro, novembro. Porque outubro, novembro na França não é um período que tem fruta. Que tem muita coisa, né? Tem banana e maçã. Então maçã assado. O pera. Você pode fazer com pera. É uma delícia! E ninguém acredita nisso. Cada vez que eu faço com um amigo. Ele não acredita que isso aqui pode ser tão bom e derreto na boca. O Giovanni vai tirar a maçã do forno que são prontas. Minhas maçãs são assadas. Bem assadas. Maravilhosas! Vou pegar uma panela. Dessa panela eu botei um pouquinho de água para resquentar. Você vai entender por quê. Essa é a água para meia colher para usar o sorvete. Só! Vou pegar um pouquinho desse suco de maçã com açúcar aqui. Eu vou raspar um pouquinho dessa laranja dentro. Eu vou botar para reduzir. Aqui. Eu vou pegar uma maçã. Um pouquinho de suco de laranja em cima. Agora a bebida de carvadoce. O sorvete eu fiz. Fiz hoje de manhã. E se o Giovanni ele botou no negócio bem ligado. Não tem coisa mais pra facilitar o trabalho? O Giovanni. O W W W quer pegar o lugar do Giovanni. O W W W quer pegar o lugar do Giovanni. Tá bom? Gente! Maçã assada de minha terra. Lá, em Cigongon. Na França. Junto com meu amigo de Saint José de Rio Preto. Aqui no Brasil. Pra você. No meu programa. Youtube. Quão é bom? Quão é bom? Não tem melhor. Quão é bom? Não tem melhor. Mais forte. Não tem melhor. Mais forte. Nossa. Não tem melhor. Eu decidi também pra falar. Bravo, Chef. Bravo. Não. Mais um. Manan. Bravo, Chef. Gente, até segunda-feira que vem. Um beijo grande. Eu amo vocês.